Notícias, interativa, agilidade na informação, oferecimento A Brasil Escolar é muito além do papel, do material escolar aos artigos para escritório e organização Peça pelo nosso WhatsApp 984524204 Brasil Escolar, a sua papelaria o ano inteiro Água, um bem precioso, mas no interior, em muitas localidades, pequenos córregos já estão secando A estiagem avança, varjões já não comportam mais a água que havia meses atrás no tempo das chuvas Relatos indicam que as águas no interior estão secando, estão minguando Córregos pequenos já tem dificuldades e varjões estão cada vez com menos água O que isso indica para nós? Indica que é preciso economizar água, exatamente Confira na reportagem como anda a situação da água no interior do município As fontes das águas estão baixando os níveis na região toda Falando da região do Calcalho Taquari, entre Água Boa e Nova Xabantina Segundo o fazendeiro José Arruda, ele disse que em plena estiagem o rio Ariões está com pouquíssima água Os córregos menores já secaram Os vazões também estão com baixos níveis Na fazenda Flamboyant, José Arruda registrou apenas 1.155 milímetros de chuvas De setembro a abril último Essa chuva ficou bem abaixo do esperado, já que a média deveria ser de 1.600 milímetros Portanto, a estiagem avança, enfraquecendo os mananciais d'água na região Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br